Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de raft galera estamos eu meu personagem aqui hoje galera nós vamos tentar fazer coisas inusitadas como o que metralha construir pegar peixe cara você já fez isso metralha galera seguinte é vocês sabem que rest basicamente é um jogo que ainda está em preview ainda eles estão desenvolvimento quer dar um apoio vai lá na página do raft aonde você pode doar uma graninha tá ligado uma graninha para você ajudar o jogo a terminar o desenvolvimento dele lembrando que o jogo tá de graça né o link eu já coloquei na descrição aonde você vai estar podendo baixar logicamente que o pessoal já sabe como é que baixa né mano que vocês são parrudo tá ligado número 6 vamos colocar cara por que que eu falo número velho para mim não perdeu o foco cara deixa eu pegar aqui vamos tomar essa água aqui beleza já tomei água vamos pegar água aqui vamos colocar água para cozinhar aqui tem mais água aqui não tem cara eu tinha colocado água aqui cara cadê cadê as águas velho o louco brinca não cara tá aqui mano colocar aqui ó colocar essa água aqui vamos beber essa aqui pronto galera tamo cheio de água aqui tamo cheinho deixa eu colocar aqui vou colocar mais água aqui velho tá bom o que tá acontecendo velho ah não não peguei água né quando tu não pega água venta eu coxi que aconteceu aqui galera oxente oxente my love cara o que tá acontecendo vamos cozinhar mais água aqui vamos pegar essa água aqui vamos colocar outra para cozinhar vamos pegar o peixe aqui vamos pegar um peixinho aqui vamos comer o peixe vamos comer mais outro e velho o bagulho é louco processo é lento e o tubarão por enquanto não tá enchendo o saco velho por enquanto não tá enchendo o saco nós estamos pensando em fazer uma fortaleza um pir aí qualquer coisa cara eu preciso dar um jeito de fazer opa vamos pegar aqui madeira cara muita coisa aqui muita coisa velho cadê cadê você tubarão vou pescar o tubarão velho vou pescar o tubarão chega aí aí chega aí vem cá quero pegar você cara chega aí velho cara vocês estão vendo ali vamos lá vamos lá opa peguei mais um peixe vamos lá vou pegar mais um cara pelo menos eu já coloco dois para cozinhar ali e deixo o alimento de boa velho vamos lá galera não se esqueça de deixar o like favorito cara e ajudar a gente na divulgação dessa série que essa série aqui promete velho promete o que metralha o jogo é só isso metralha mano não desanima o tio metralha não tô brincando velho vamos lá deixa eu ver aqui deixa eu colocar aqui pronto peixinho para cozinhar vamos lá deixa eu pegar esse negócio aqui cara que agora o bicho cara o bicho vai pegar agora é encaneio vou fazer um negócio aqui nunca visto na televisão brasileira cara vou colocar as batatas eu vou cozinhar batata depois o pessoal falou pra mim metralha cozinha batata metralha tá vou colocar aqui colocar metal aqui colocar essas coisas aqui vamos colocar tudo aqui cara pronto vou esvaziar meu inventário opa vamos pular aqui como é que faz vai ó tem machado aqui cara nossa metal tem bastante hein tem bastante metal hein velho deixa eu colocar também o martelinho aqui da da alegria martelinho da ó cara agora 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 nós vamos brincar olha cara eu fiz um eu fiz não sei se eu fiz ou se já tinha tô com dois arpão aqui ó cara então é o seguinte por que que eu tô com o inventário vazio cara porque agora nós vamos ir atrás do temível tubarão cara primeiramente eu vou pegar essas coisas aqui tá ligado né quanto mais coisa vim melhor cara vamos tentar matar o tubarão como assim metralha né eu vou pular aqui na água que não vai matar esse filho uma mãe para parar de encher o saco nossa e fora que a gente tá precisando de carne velho estamos precisando de muita carne então deixa eu colocar aqui ó colocar aqui colocar aqui colocar aqui pronto galera agora que o bagulho vai ficar louco cadê você chega aí ô tiozão chega aí chega aí isso isso cadê você cara cadê cadê o tubarão velho vai me dizer que ele morreu morreu cara cadê ah tá ali tá ali chega aí chega aí velho cara cara eu vou eu vou primeiro treinar como é que nada aqui velho vamos treinar aqui ah dá para pular dá para pular cara dá para pular vamos lá chega aí tio ó ó ó ó ó sente o gostinho aqui chega aí cara vem cá ó ó ó pula aí metralha ó ó ó ó é bom vai 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 vamos lá sai vem que vem vai 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 chega aí chega aí chega aí tio vai cara cadê velho cadê não mano ele não pode ter morrido o cara olha ele lá chega aí chega aí aquela musiquinha velho musiquinha do tubarão velho chega aí chega aí doidão chega aí vamos trocar ele aí caraca corre metrô cadê vem vem cá vem cá ai meu deus do céu quase vai lá vai lá vai lá cara peraí ah ah meu deus do céu velho vamos lá cara cadê o tubarão velho caramba mano o bagulho foi louco galera eu dei um corte no vídeo mas é o seguinte cara eu já tô morrendo de fome nossa mano foi a pior cagada que eu fiz cara foi a pior cagada que eu fiz cara tô com sede cara sai daí vamos lá cara preciso de água água número dois aqui cara número dois cara número dois aí caramba velho foi foi complicado mano foi complicado tentei pegar o bichinho aí não deu cara não deu não deu mano ele quase matou o tio metralha velho vocês viram aí tá parando bastante item aqui dá pra gente dar um upgrade na casa velho vocês viram que o bichinho nada nada e vai embora cara pega aí mano pega aí vai pega tudo aí pega aí tudo isso agora vamos ver galera vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa que é o seguinte agora eu já perdi as esperanças não dá pra matar o bicho assim da torta direita não mano vamos lá deixa eu ver tem bastante madeira vou colocar as madeiras aqui vou colocar a coisa aqui essa batata eu vou deixar no inventário vamos deixar aqui metal também vou deixar também acho que o resto tá de boa cara deixa eu ver aqui o que nós temos temos ah ó vamos lá pegar o machadinho acho que eu não preciso de metal mas eu vou colocar aqui também cara vamos ver colocar todos os itens aqui vamos dar um upgrade na base ver se a gente consegue fazer alguma coisa cara porque tá ligado né o bagulho cada vez que passa raft me impressiona velho cara eu vou devolver batata eu preciso de mais fibrinha aqui metal também que eu vou fazer a corda deixa eu colocar aqui tá cara e agora o que que eu faço aqui hein vamos lá galera eu vou fazer a cordinha aqui ó fazer ó velho não não faça isso cara caramba velho ó louco velho não pode deixa eu devolver aqui pra ficar aqui no inventário cara que se não eu tô na roça começa a jogar a cordinha fora e não dá cara vamos fazer primeiro as cordinhas aí sim ó agora temos bastante cordinha deixa eu colocar aqui no lugar do coisa colocar madeira 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 mais madeira cara agora agora sim tem madeira vou pegar mais madeira pegar mais cordinha pegar água água cara água tá complicado hein aí você tá caramba mano esse tubarão tá enchendo o saco velho pegar mais água aqui pegar mais água aqui vamos encher o pote aqui vamos encher mais outro vamos colocar aqui deixa eu ver cara nossa tá complicado hein mano beleza deixa eu colocar mais água pra cozinha opa opa que isso cara comi a batata mesmo vamos comer a batata deixa eu pegar aqui cadê o copo colocar o número oito opa vamos colocar aqui deixa eu ver aqui beleza beleza galera agora dá pra gente fazer alguma coisa vamos lá peraí cadê o martelinho vamos terminar lá opa não quero isso aqui não metralha eu quero o que eu vou fazer ah tá vou fazer as paredes ali ó vamos lá deixa eu ver aqui cara eu preciso de ah não tô de brincadeira velho floor precisa de foundation pilar cara eu acho que deixa eu colocar pra reparar então aqui eu vou pegar mais das fibras ó tem fibra aqui vamos pegar aqui opa não pega cara não pega ó peguei aí sim vamos lá galera peguei bastante aqui cara ó madeira 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 nossa muita jogou fora tá de brincadeira que jogou fora não jogou fora não vamos lá galera a minha sede tá caindo muito rápido velho volta vamos lá eu vou fechar aqui ó eu quero fechar com olha com essa paredinha aqui cara olha que bonitinha que tá ficando nossa base cara só que tem que colocar aqui metralha como é que faz pra colocar aqui como é que faz cara nossa velho tá bugou cara deixa eu colocar aqui mano aqui ó não não quero deixar cara eu quero colocar eu quero colocar lateral não quero colocar assim velho olha lá galera não deixa não sei se é a posição da madeira não sei o que que é deixa eu ver o que dá pra fazer aqui eu vou fazer mais uma 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 escadaria aqui pra arriba fazer uma escadaria aqui pronto escadaria aqui pra arriba aí a gente sobe aqui tem a coqueira aqui pra nós pegar os negócios depois a gente vai aumentando aqui deixa eu ver aqui vamos pôr uns pilarzinhos aqui pra ficar um pouco mais resistente colocar mais um pilarzinho aqui mais outro aqui aquele lateral ali eu não vou usar mais não galera ali aqui aqui pronto galera agora vamos ver se a gente consegue fazer os negócios aqui cara precisaria vamos lá opa aí cara cadê cara cadê mano é isso aqui aí é pra pôr aqui cara será que você vai deixar oh deixou hein cara vai deixar por aqui pronto caramba o cara dá um pulo alto aqui tá faltando madeira ou não deixa por não deixa cara tem uns lugarzinhos certo não é que é lugar né galera é que o bagulho aqui é complicado velho olha lá não vai deixar por causa do negócio aqui tá ligado deixa eu fazer mais um pilarzinho aqui pronto agora vai ficar show de bola cara aí ó dá pra pôr aqui não dá dá pra pôr aqui dá deixa eu pôr um pilarzinho aqui pronto mais um pilarzinho aqui ó cadê vem aqui pilar caramba velho tá difícil pôr pilar show de bola agora agora é só colocar aqui pronto ah base do tio metá tá chegando vixe cara agora não dá mais pra pôr aqui mas tudo bem nossa mano não dá nossa tubarão tubarão cara vagabundo cara ó ó aí pronto galera nossa tá tossindo tá com sede tá com tudo velho hoje número ah vamos beber essa água aqui vamos colocar outra aqui pra cozinhar galera é o seguinte foi foi muito ilusitado aquilo aí que eu tentei fazer né galera não deu cara não deu eu tentei eu tentei mas não deu galera é o seguinte como vocês viram a ultimetralha deu uma nubada violenta vou tá finalizando o vídeo aquele likezinho maroto aquele favorito a gente vai tentar fazer uma casa enorme aí então like favorito se inscreve no canal ultimetralha tamo junto é nóis valeu metal gamer com mais um vídeo pra vocês eu tentei eu tentei eu tentei eu tentei e aí que eu tentei Obrigado.